É suposta ser vossa Alteza Mas é claro, as semelhanças são extraordinárias Olha Alteza, outra escultura Ah, igualzinho a mim, não achas Bird? Quem serão os criadores destas belas obras de arte? Já viste? Eles captaram tudo Se bem que se esqueceram de uma coisa A coisa sem a qual o Ivandou não seria o Ivandou Se não disser muito... Catruvão de Titã Nenhum herói está completo sem a sua fiel lâmina Devem ser os meus talentosos admiradores Viva! É mesmo eu? Ah, é ele! Ah, ah! É mesmo ele! Oh, ser poderoso! Por favor, por favor, tenham calma Eu sou de carne e osso O vulgar espadachim, barra herói, barra príncipe, barra... É mais pequeno do que esperava Posso ficar na sua barriga? Foram vocês que construíram estas estátuas? Bem, ter-vos o chapéu é como olhar para um espelho O trabalho é deles, mas o esboço é meu Alteza Tem relevo? Uma toupeira vulgar é uma criatura simples Que não vê a luz do dia como nós os dois Também tem amedas fraquinhas Não possuem qualquer habilidade útil Exceto uma excelente audição Oh sim, exceto isso Seria uma honra para nós, ó poderoso vitelinho Já disse que sou um corso Se nos acompanhasse numa visita à terra das toupeiras Seria um prazer Seguido de um grande banquete de minhocas frescas Pronto, senhor das trevas Segui-me, por favor Pois, Bertie, uma ajudinha? Sim Só um momento Sim, 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 sim Segui-me Alteza, não achais estranho que estas toupeiras estejam tão obcecadas por vossa excelência? Mas é claro que não Está sempre a acontecer Mas, Alteza, as estátuas, as profecias Chamar-vos poderoso vitelinho É um bocadinho estranho Estás a pensar demasiado, Bertie A sério Não há absolutamente nada de estranho com estas O que está a queimar? É só magia acontecer Foi mesmo por pouco, Bertie Isto me deu medo Bem, o Príncipe Ivan não tem medo de nada, Bertie Por isso, o quê? Oh, Bertie, não! Está tudo bem, Alteza? É só um pouquinho Ah, 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 basta!